Música Meu Deus, mas já fofoca vocês duas hein Ó a cara da mãezinha Ó mãe, gostei dessa trança da senhora Gente, dá uma olhada na trança da mãezinha Ó, ó Cedo no chique Só coque, só coque Mãe, tem que colocar uns bração forte aí Pra fazer esse amassado de pão Não, 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 não O pão é o seu então, que tá forte Não, eu tô fraco hoje Olha só o bolinho frito Pra largar a criançada As meninas estão dormindo ainda? Tô no ar, tá vendo? Ô Miguel, tá fazendo companhia pra avó aí? Tá legal aí? Vamos jogar essa chupeta fora Três anos já, é homem já Ele esqueceu o chapéu lá em cima Ele amou aquele chapéu Ele trouxe É de quem aquele chapéu? Do pai ou do vô? Qual? Esse que ele trouxe? É, o branco É meu? Ah, é da senhora? Ah, então tá tudo certo Ah, tem gosto menor aqui, mãe Ah, sim, pode pôr É, coloca nele De repente ele gosta Apesar que esse aqui é o mesmo Esses boninhos de vó A gente fica até mais gordinho Qual que o neném quer? O branco ou uma... Ele amou o branco? Ele gostou dele Ah, né? Vamos colocar o chapéuzinho pra esse menino, né Miguel? Olha a morga da esmeralda Dominou a casa da mamãe Esse chimarrão da mãe é enfeitado, hein? Dá uma olhada Que que você quer? Você quer trocar de chapéu com o pai? Não, pai Gostou desse que tá na cabeça do pai Mas é bonito É, o pai não vai trocar não Pega, pega Pega, pega Pega Caruja linda Vem aqui Isso aqui Vem aqui Você é muito fofa Você é fofa Isso aqui Você é fofa Não precisa brigar não Tem colo pra todo mundo aqui Tem colo pra todo mundo Vocês tem colo pra todo mundo Tá bom, chega Vai Pra conversar sério agora Eu sei que você me ama Eu sei que você ama esse corpinho que eu tenho Mas eu quero ver se você gosta O teu celular Claro que eu gosto do meu celular Então você vai ter que buscar Ele lá na porteira Porque eu levei lá na porteira Amor, eu coloquei o celular Lá na porteira Não é sério Eu coloquei lá na porteira E pra ser bonzinho ainda Eu vou te dar um Ó, trouxe até um chapéu Pra você ir lá buscar Coragem, avante Que eu vou junto contigo Não vai ter outro jeito Não, vamos junto Vamos lá Meu celular Tá carregando Nossa, deve ter uma coisa linda Vamos lá Eu vou pular a porteira Sim, vou dar um jeito agora É simples, amor É só pular É fácil, amor É só pular Eu te ajudo Ó Ó É aqui, ó Aqui 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 E aqui Não, eu quero sair daqui Lá Olha, gente Olha o que tá acontecendo A mamãe tá largada Tocada Pai, eu acho que eu vou ter que arrumar minha coluna A minha coluna deu um probleminha Deu um probleminha Ó, fia Fia, vem aqui Fia, vem aqui É segredo nosso Vem aqui O celular tá no bolso do pai, tá? Mas não pode falar nada pra mãe Tá bom? Você guarda segredo? Tá bom, né? Tá lá na outra porteira Eu sei onde que dá o seu celular Vamos? Aonde? Não pode falar Não pode falar Hein? O que que uma caminhada não faz Atrás de um celular, né? Não pode Eu sei Mas já tá fazendo até a caminhada Tá bom, né? Tá ficando bom o negócio, hein? Nem te conta Peguei o celular dela Falei que tava na outra porteira Lá do pai Aí chegou lá Eu falei que tava nessa aqui E agora avisei ela Que eu nem tirei o celular do lugar Não pode falar Que eu nem tirei o celular do lugar Música Cansou ou não cansou? Cancei A respiração não está ofegante? Não Mas é gostoso andar assim Ah, está firmando a musculação Está indo Da próxima venda vamos lá no sítio da tia Creuza Que lá dá mais uns 3 quilômetros para frente Lá vamos fazer a caminhada com a mãe A mãe vai direto para lá Daqui a pouco eu estou corpinho O mesmo lugarzinho de sempre Hum Quero ver você Minha nossa Borrachuda atacou a vontade Olha as unhas quebrada Olha o outro lado está mais feio ainda Agora a outra perna Olha o tanto de borrachuda que pegou Isso aqui é tudo borrachuda Vou ter que dar um jeito isso aqui E a unha do menino Alguém indica o quebrou no meio Alguém indica o manicure para o menino Olha o pé da minha filha É que está com areia Mas olha Vai ter que dar um trato também Está feio Vitor O pé do Miguelzinho Deixa eu ver o pé do Miguelzinho Aqui olha Isso Olha o pé Misericórdia esse pézinho fofo A procura do pé Vamos A caça do pé Vamos ver o pé da mãe Mãe Oi Vem aqui Me obedeça Que agora sou o filho mais velho E a senhora tem que me obedecer Eu vou ser mais velho da orelha Eu estou a procura dos pés Misericórdia O meu está horrível O meu que está feio Se tiver um pé mais feio que o meu Sai, Chaqueira Se tiver um pé mais feio que o meu Não O meu está pior Pura terra Mãe, a senhora não lava esse dedão não Eu lavo, mas enche de terra Misericórdia Estão todos com o pé feio aqui Hoje eu tinha de limpar as unhas Vamos ter que achar o manicure O carçado está de chinelo Não, pode me mostrar a unha dela Está limpinha Nós estamos a procura dos pés Misericórdia Nós estamos a procura dos pés Cadê os pés? Deixa eu ver o pé Olha a cara Dá unhada Olha o pé da Mi Ah, não O pé da Mi está mais ou menos Não Fora de cima ali Não encorre o dedão Meu Deus Cadê Sai daqui Cadê o dedo daquele dedinho ali? Cadê a unha? Ali não tem unha Sai daqui Cadê a unha daquele dedinho ali? Misericórdia, Deus Mas se tiver um pé mais feio do que o meu Está para nascer Todo mundo com o pé feio Vamos ver o pé do senhor Misericórdia Misericórdia Que dedão mais feio também, pai Dedão mais feio Nossa Dedado Vem aqui do lado de cá, pai Ficou bem no reflago do sol Vai Vai na sombra Foi a dedo que deu feio Foi a dedo que deu feio Não, o senhor está procurando também, né? O mais feio que o meu o pai não tem O mais feio está o meu Dá unhada Olha lá Está doido Antigamente Usava cortar unha, né? Que planta que é essa aqui? Chifre de veado Que planta mais esquisitinha É, eu trouxe ela lá de Foz do Iguaçu Linda essa planta aí Olha só E daí plantou na árvore Grudou ela aí Ela nasceu? Sim, ela vai só aumentando Chifre de veado Olha só Cada estilo de planta E a Não entendi aí E a raiz dela grudou Ela gruda na Essa aqui que solta aqui, ó É tudo mudinha, ó Tudo mudinha dela, já Se você quiser tirar e colocar em outro lugar Olha essa árvore aí do chifre de veado Não, interessante, né, pai? Achei bonito Vai ser uma árvore de chifre Ah, isso aqui, ó Vê se alguém conhece isso aqui, ó Que planta que é essa? Essa aí é ponta alívio Isso aí é remédio pra... Essa aqui? É remédio pra pneumonia Remédio pra pneumonia, como é que é o nome? Ponta alívio Ponta alívio? Yes Yes Tem muita planta e remédio E fruta pra mostrar Mas eu vou mostrar Não tem dinheiro É, né, pai? A missão de achar o pé mais limpo O meu tá horrível Mas o do João parece que tá bonito, rapaz Põe no chão pra nós ver Deixa eu ver Quero ver a unha Vamos tirar o análise dessa unha Abaixa no chão pra nós ver em cima Olha lá O dedão feio É, tem uma coisa mais limpa Olha a cara do autor Seu pé bonito é lindo Gente, coloca aí qual que é o pé mais bonito, ó Vou firmar de novo E o mais limpo, né? Porque, ó Só tem pé feio Então, por hoje é só, meu povo Fica aí que sai mais feia E até amanhã